Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Censuras mais polêmicas dos games. Lá do canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bora ver quais são essas polêmicas aí. Bom, pela thumbnail, são dois jogos que apareceu ali que, bom... Até o Guilherme não gostou, pelo visto. Eu acho que ele conhece mais do que eu, mas tudo bem. Ele bateu aqui na porta pra poder dizer que, ah, isso é merda, tá, pai? Bom, de qualquer forma, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e descobriram quais são esses jogos que têm essas polêmicas aí, né? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! A leiteza poderosa Black Sharks aqui, ó! Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, o esquema do canal vai nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa direto para o reate, é claro! Depois da vinheta, valeu! Ai, que delícia! ALEXANDRE MAGREA! ALEXANDRE MAGREA! ALEXANDRE MAGREA! ALEXANDRE MAGREA! Dá até um arrepio, cê é louco! Uma palavra muito comum nos dias de hoje, mas que assombra os videogames desde os anos 80. ALEXANDRE MAGREA! Pois devido às diferenças regionais e até mesmo as políticas de cada empresa, muitos jogos podem ter certos elementos removidos ou editados. Na maioria dos casos são coisas envolvendo violência, nudez, referências religiosas, palavrões, uso de drogas e etc. Algumas são até compreensíveis. Mas tem outras que são tão absurdas e sem nexos que você fala. Meu Deus, essa empresa tá de sacanagem com a minha cara. E no vídeo de hoje você vai ver as censuras mais polêmicas dos games. Caso você queira ver mais vídeos de censuras, deixe o like. Temos uma playlist só para isso. Redes sociais no comentário fixado e bora! Meus irmãos, tem uma empresa que tem um belo histórico de retalhar games. É a Nintendo! NADA! Pois é, a Nintendo, principalmente a Nintendo of America, tinha uma política muito rigorosa do que podia ou não entende seus consoles. Um dos jogos que vinha do jogo acabavam sendo censurados quando iam para os outros países. E ela era como se fosse a 4Kids dos games, tá ligado? E um dos jogos que mais sofreu com isso foi Wolfstand 3D. Mano, imagina um jogo que se passa na Segunda Guerra Mundial, mas que não tem elementos da Segunda Guerra Mundial. O Márcio, tô entendendo nada. Sim, parece loucura. Mas esse é mais ou menos o caso. Qualquer tipo de referência ao partido daquele bigodudo que não é o Mario foram censurados na versão do Super Nintendo. Fala sério, mano. E ele está aqui na censura dos cães de guarda, que foram trocados por... Ratazanas gigantes. O jogo mais recente da franquia, Wolfstand The New Order e Wolfstand 2 The New Colossus, também sofrendo censuras. Porém, dessa vez não foi pela Nintendo. Acontece que na Alemanha existe uma lei que proíbe fazer propaganda ou alusão ao partido daquele bigodudo que não é o Mario. Ou seja, qualquer tipo de swastika, referência e até mesmo o bigode do bigodudo foi apagado digitalmente. Isso vale para os outros jogos também. Porém, pelo menos a violência ainda continua. Agora voltando para as censuras da Nintendo. No jogo Super Castlevania IV, a censura já começa quando você liga o jogo. Onde removeram uma poça de sangue na introdução. Na versão japonesa podemos ver cruzes e estátuas de mulheres nuas. Já na americana removeram as cruzes e vestiram as estátuas. Já nessa outra cena, o sangue virou esgoto. Eu acho que o Simon preferia lidar com o cheiro de sangue do que com o cheiro da caixinha que deve estar essa fase. No jogo Ninja Gaiden, removeram um pentagrama na versão Super Nintendo. No jogo Cruze USA na versão Super Nintendo. Quando você vencer a corrida, além de ganhar o troféu, você também ganhava de bônus. A garota vindo te entregar só de pequini. Já na versão de Nintendo 64, deram uma blusa para ela. Ainda no mesmo jogo, ao finalizar, tinha uma cutscene em cima da casa branca onde mostrava o presidente Bill Clinton curtindo a vida adoidado com um monte de gostosa numa piscina. Já no console 64, não tem o presidente Bill Clinton, nem a piscina e nem as gostosas. Mas, deixaram as vacas. Apesar da política de censura da Nintendo ter mudado e melhorado com o passar do tempo, como por exemplo nos jogos mais recentes de Wolfstein, que não sofreram censura por parte dela, alguns jogos mais atuaizinhos continuam sofrendo o pão que o diabo amassou com as regras conservadoras da empresa. No jogo Fatal Femme Made of Blackwater na versão de Wii U, por exemplo, na versão japonesa você tinha como destravar algumas roupas extras onde a personagem usa uns tragens bem... reveladores. Mas na versão americana e europeia, esses tragens reveladores foram substituídos por tragens de personagens da Nintendo, como por exemplo a princesa Zelda e a Samu Zara. E como isso não bastasse, um pequeno ponto da história também foi censurado, onde mostrava flashbacks da personagem Mio Rinazaki usando biquíni. Já nas versões americana e europeia, o biquíni foi substituído por algo mais... manso. Lembrando que estamos falando de um jogo para maiores de 18 anos. Desgraça! Desculpa, eu tinha que fazer essa piada. Na DLC de Farid & Awakening de 3DS, em uma das cutscenes do jogo a personagem tá já aparece de biquíni, como podemos ver na versão japonesa. Na versão americana e europeia, ela também tá de biquíni, mas cobriram o ASS dela com um pedaço de pano. No jogo Bravely Default para 3DS, alguns tragens das personagens sofreram ligeiras alterações na versão americana e europeia, para que não mostrassem demais os corpitos das personagens. Mas se você acha que a Nintendo é rigorosa com nudez, imagina a nudez com... Menores de idade! Aí que a coisa fica mais séria! AINDA! Eu tô brabo! No jogo Xenoblade Chronicle X para Wii U, tem uma personagem Lini, uma garota que tem apenas 13 anos, mas assim como o resto dos personagens, ela pode usar umas roupas bem... reveladoras. E é claro que a Nintendo viu isso e falou E que uma versão americana e europeia, ela tem 15 anos ao invés de 13, enquanto os tragens mais reveladores ficaram mais modestos. Exaltando que essa censura só foi aplicada nesta personagem específica. Porém... Você acha que a Nintendo parou por aí? Não! Ela queria mais! MAIS! Na versão japonesa, se você escolhesse jogar com uma personagem feminina, você tinha a opção de modificar o tamanho dos... Para-choque das personagens, você só precisava arristar e eles enchiam que nem balões! Duas bexigas! E é claro que na versão americana e europeia, essa opção foi totalmente... LIMADA! Para qualquer personagem, não importa se é menor de idade, ou maior de idade. Mas quem vê pensa que é só a Nintendo que amava a dona da parada. A Sega também censurava MUITO jovem! Entendi! Claro que não com uma ingênua, mas... Censurava! Um dos casos mais conhecidos foi o jogo Hokuto no Ken, que é baseado em um anime mega famoso no Japão. Vocês com certeza devem conhecer por causa deste mega ki. Como vocês devem ter notado, o anime é bem violento, né? E por que o jogo não seria? Só que a Sega achou que isso não agradaria a família tradicional americana. Por conta disso também por conta de direitos autorais, a Sega alterou o nome do jogo para Last Battle. Também mudou o nome de todos os personagens e retirou todo o sangue. Ao invés de você estourar a cabeça dos inimigos, você simplesmente fazia eles voar para fora da tela. Eu consigo voar! Outro jogo censurado pela Sega foi DJ Boy. Na versão japonesa, o primeiro chefe deste jogo é aquele estereótipo de Mami Americana, igual a dona de casa do Tom e Jerry. Só que aqui seus ataques são peidos e arrotos. Já na versão de Mega Drive, ela virou uma versão feminina do Dodoria. Feminina, essa censura foi muito necessária. Outro jogo que foi cegado pela Sega é o clássico Streets of Rage 2. Na versão japonesa, alguns golpes da Blaze deixam suas partes íntimas à mostra, o que claramente foi cortado na versão americana. Outra censura, e essa foi bem alá One Piece, é que removeram o charuto do Mr. X. E olha só, agora nem os milhões podem fumar seu charutinho em paz. Agora um jogo que conseguiu ser enrabado pela Sega e pela Nintendo ao mesmo tempo foi Mortal Kombat. Pois é, esse jogo deu o que falar nos anos 90, graças aos seus altos níveis de violência, sanguinolência e caro de silência. E tudo piorava ainda mais por causa dos seus graphics super realistas. Muitos pais, grupos políticos e críticos da mídia pediam a censura ou o banimento do jogo. Isso porque na época muitos viam videogames como sendo algo para crianças. Cara, eu lembro disso daí mano, acho que eu ouvi isso na TV se não me engano. E mano, eu sou da época que falavam que videogame deixa você burro, tá ligado? E a gente vê com o tempo passando que isso não é bem verdade. É claro que você não vai aprender uma lição de matemática, você vê que de repente deve ter jogo de matemática, não sei. Mas, cara, eu acho que tem jogo de tudo hoje. Eu acho que tem gente, tem pessoas que eu já ouvi falar, ou já ouvi casos assim pelo menos, qual foi o meu caso, mas algumas palavrinhas, bem poucas mesmo, em inglês eu meio que sei por causa de jogos. E tem gente que fala que aprendeu a falar japonês, chinês, inglês, espanhol, sei lá, por causa dos jogos. Aprendeu melhor do que no colégio inclusive. Então mano, essa época era brava mano, era complicado. É claro, a gente tem que saber, moderar, enfim. Não pode deixar ali teu filho 20 horas ali jogando também, ou meu filho também que se cuide, porque eu não vou deixar ele fazer isso, obviamente. Mas né, deixar algumas horinhas ali pra aprender umas coisinhas e tal. Pô, às vezes ajuda, sei lá, mas essa época foi brava. Com a chegada de MK, criaram um sistema norte-americano que classifica a faixa etária dos jogos, que antes não tinha. Os jogos foram lançados primeiro para arcades, com direito a violência e tudo. Mas é claro que para as versões domésticas, a censura ia comer solta. Na versão para os consoles da SEGA, removeram todo o sangue e deixaram os fatalities menos violentos. Eita! O Raiden ganha. Flawless Victifatality. Que bosta. Porém, o T-Flawless podia colocar um código que liberava todo o sangue. Mas a versão da Nintendo conseguia ser mil vezes pior. Na versão do Super Nintendo, o sangue foi substituído por suor. E os cartazes ficaram bem mais family friendly. E sem graça. Tira o silicone dela? Mano, ele jogou o reino. Ele tirou o que dela ali, mano? Vale citar que no outro lado do mundo, o Super Famicom, que é uma versão do Super Nintendo em japonês, não baniu o sangue de Mortal Kombat 2. Mas tiveram a brilhante ideia, só que não, de deixar o sangue verde. É, que os personagens sangraram um catarro. E em alguns fatalities, a tela ficava em preto e branco. Mas quem disse que só os conteúdos dos jogos em si são censurados? Capa de jogos também são. Por mais que sejam detalhes tão pequenos e insignificantes quanto a insignificância da nossa existência. Olha a capa do jogo Dead or Live Dimensions, por exemplo. Os caras tiveram um trabalho de ter que cobrir um pouquinho, assim, um pouquinho de nada da coxa da personagem. Não, não. Eu quero que se fuga. O Street Fighter é um clássico dos games. Mas que também já esteve envolvido em diversas censuras ao decorrer da franquia. Na abertura de Street Fighter 2 Special Champion Edition, podemos ver uma briga de rua onde um cara branco soca com o cara negro. Porém, na versão americana do Mega Drive, olha só, o cara negro subiu. E agora são dois caras brancos. Será que são gêmeos? Provavelmente. Alguns encararam isso como uma cena racialmente ofensiva. Cara, se eu não me engano, eu lembro que era o contrário. Eu acho que era o negão que dava um soco no branquinho, tá ligado? Eu não sei sobre... Eu acho que eu vi miragem na época, sei lá, não sei. Mas, enfim, eu sei que eu ia mostrar aí. É, por causa do YouTube. Mas se fosse ao contrário, um cara negro batendo no cara branco, também seria considerado uma ofensa racial? Eu vou deixar essa com vocês. Sim. Qual outra história curiosa contra o jogo da Capcom parecido e ambientado no mesmo universo de Street Fighter é Final Fight. Nesse jogo, tínhamos duas vilães. A Poison e a Rox. Ela chamavam bastante a atenção por se tratarem de mulheres. Mas calma. Estamos falando do comecinho dos anos 90. Naquela época era um pouco raro encontrar moças em jogos de luta. E, aparentemente, desenvolvedores da Capcom acharam que não seria uma boa ideia colocar personagens masculinos lutando contra personagens femininos. O pau quebrado, pai. Eita, poxa, ôi. Afinal, bater em mulher é errado, né? Poderíamos ser processados por grupos feministas na América. Então, a solução é muito simples. Por que a gente não transformar elas em trans? Afinal, bater em transexual é mais aceitável do que bater em mulher, né? Pois é. Meio louco esse pensamento aí, mas foi mais ou menos essa visão que os desenvolvedores tiveram quando lançaram um jogo em outras regiões. Então, por isso que elas viraram transexuais. Nasceram homens e viraram mulheres. Yeah! Mesmo assim, a Nintendo recusou. Trocando elas por dois punk genéricos chamado Billy e Sid nos consoles da Nintendo. Já nos consoles da Sega, elas ganharam umas roupinhas a mais. Outro que ganhou roupas foi a Jessica, só que dessa vez foi na versão da Nintendo. Já no bônus stage na versão de arcade, o dono do carro fala Oh My God. Enquanto na versão do Super Nintendo mudaram para Oh My Car. Nintendo, na boa. Vai se f***. Voltando para Street Fighter, em Street Fighter 5 rolou uma censura que... Com certeza deixou muitos papadores tristes. A censura ocorreu durante a fase beta. Durante a introdução das personagens, a primeira delas foi da Rainbow Mika. Onde moveram o ângulo da câmera para tentar esconder o tapa que ela dá nas nádegas dela. Porém, ainda é perceptível. Algo parecido aconteceu com a Kemi, onde agora ganhou coxas muito mais grossas para tampar a chana dela que aparecia na versão anterior. Segundo o produtor, essa cena foi para deixar o jogo mais acessível para as idades. Outra mudança foi no seio Gelatinosos da Chun-Li. Que tanto nos combates como na tela antes da luta ficavam... Glub, 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 glub. Porém, segundo a própria Capcom, isso era apenas um glitch, uma falha, e que foi corrigida depois. Ou seja, se isso for verdade, não é uma censura em si. Mas eu achei interessante citar. Pois é, como se não bastasse o anime de Dragon Ball Z censurado, o jogo também é. Isso é sério? Vai se pegar! Na versão europeia do jogo Dragon Ball Z Budokai, os caras removeram quase todo o sangue. Como, por exemplo, na cena em que o Piccolo lança o maca com sapo no Hadiths. Ele fica com um puta buracão negro na barriga. Nessa outra cena, o Gohan salva a vedita do ataque de Cell. Ele fica com o braço todo lascado. Quebrou, véi! Quebrou meu braço! Mas, na versão europeia, com nada, ele só tá com um pouquinho de poeira. Nem precisa passar metiolite. Eu vou buscar o charoto. É isso, se vocês quiserem parte 2, deixe o like e comenta aí. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Ah, eu quero a parte 2. Por favor, no Vicinejo. A gente faz a parte 2, porque esses vídeos são muito legais. São bem interessantes. Eu gosto. Eu gosto pra caraca, mano. Você já tem a playlist aí que você falou. Então, show de bola. A gente faz a parte 2, porque eu quero assistir com o maior parazer. Embora eu tenha que esperar 3 semanas. Porra, Vicinejo. Por quê, cara? Ah, é. Porque eu também dei mole também. E o filho da mãe também. Isso é triste demais. Tem que esperar 3 semanas, porra! Bom, gente. É isso. O link desse vídeo do Vicinejo tá na descrição. E aí, mano, esse negócio de censura é uma merda, tá ligado? Cara, quando ele falou de Dragon Ball, eu até imaginei que ele fosse falar alguma coisa de Dragon Ball. Porque eu acho que tem jogos realmente de Dragon Ball que tinham os negócios meio que sem noção, tá ligado? Eu acho que era esse daí mesmo, se eu não me engano, que eu vi. Mas, sei lá, eu não tô lembrando aqui que eu já joguei bastante jogo de Dragon Ball. Nos consoles de outros amigos, não o meu, na época, enfim. Tem censuras que eu acho que sinceramente são desnecessárias, entendeu? Mas, sei lá, cara. Aquela parte que ele falou lá do branquinho dando um soco na cara do negão. Cara, assim, eu não vejo aquilo... Eu, Alexandre, na área... Eu não vejo aquilo como uma questão de... Ah, foi racismo porque o branco socou a cara do negro. Hum. Aí, é como ele perguntou. E se fosse o contrário? E se fosse o negro dando um soco na cara do branco? Ah, não, mas aí seria uma representatividade do negro finalmente dando um troco nas pessoas brancas. As pessoas que escravizaram os negros na época. Mano, isso é só um jogo, mano. Pelo amor de Deus. É um jogo de porrada, de briga, de pancadaria. Ou seja, eu não posso escolher o personagem na hora do jogo negão pra poder lutar contra o branquelo. De repente, um cara que sabe jogar mais do que eu pra jogar com o branquelo, eu vou jogar com o negão. Aí, ele vai e me vence. Pronto, eu posso chamar ele de racista. Se eu sou racista, você me venceu. Se eu batendo o meu personagem que é negro, porque eu também sou negro. Nada a ver. Mas enfim, cara, é complicado, mano. A verdade de censura é complicado, é bem compromisso, muitas vezes. Mas cada um tem sua opinião em relação a isso. Cara, eu tô falando pra caralho, né? Mas enfim. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. Vou deixar o link do canal do Avicio Nerd nas descrições do vídeo. Nas descrições, como são as várias descrições, mas enfim. É, quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal. E tem apoio no meu trabalho diretamente, apoiado a minha pessoa para continuar esse trabalho maravilhoso, amém? E é claro, vocês também que têm apoiado o meu trabalho sendo inscritos no meu canal. E deixando seu like, comentários e compartilhamentos. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, ué. Caralho, tô com braço. Mano. Braço. É isso. Valeu, ué. Aleixandri Maria. ALEIXANDRI Maria. ALEIXANDRI Maria. ALEIXANDRI Maria. Obrigado.